Você vai ver na edição de hoje do Nazaré Notícias, o direito de ir e vir nas calçadas de Belém. 80 casos de H1N1 foram registrados no Pará. Enem abre inscrição em maio. A importância da leitura na infância, o primeiro festival cultural indígena em Altamira. E uma entrevista sobre as taxas de desemprego no Pará. Hoje é terça-feira, 26 de abril, e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando sobre acessibilidade. Entre os vários problemas que a cidade de Belém enfrenta, um está diretamente ligado ao nosso ir e vir. As calçadas, elas são de responsabilidade do poder público, porém a sociedade é responsável por preservá-las. Algumas apresentam desníveis, outras são obstruídas por carros e estabelecimentos. E isso acaba gerando insatisfação por parte da população e trazendo prejuízo no ir e vir das pessoas. Belém tem um código de postura criado em dezembro de 1977 e defende a situação das calçadas em seus artigos primeiro e segundo. Fala que as calçadas não podem ser obstruídas sob qualquer aspecto, nem com pequenas coisas, nem com grandes coisas, nem com degraus, nem com inclinações, nem com mesas, cadeiras, etc. Tudo isso tem uma regra específica para isso. Porém, na prática, observamos algumas calçadas tortuosas com desnível, além de estarem obstruídas por carros e às vezes até por lixo. E isso incomoda a população. Se a gente for ver aqui, essa parte aqui não tem, mas as outras tem. Realmente dificulta bastante, até porque algumas estão quebradas. Bem complicado, né? Muito buraco. Às vezes as pessoas que têm necessidade de visão têm dificuldade, porque nem todas têm. Essa faixa, né? Que permite eles andarem. E acho que também não só a calçada, né? As pessoas que precisam andar de bicicleta, não tem muita ciclovia, principalmente aqui na José Monché. Muitas coisas, né? Já caí em Nazaré. Escorreguei, caí, quebrei todinha. E aí tem mais do que ajeitar isso aí. Se a situação já está difícil para eles, imagina-se que seja pior para os portadores de necessidades especiais pela falta de acessibilidade. A SEURB fala o que fala o Ministério Público, o que fala o Ministério das Cidades, que exige que as calçadas sejam livres, amplas e sem degraus, sem inclinações, etc. Entretanto, nós estamos num país e, por extensão, num município, que todo mundo acha que pode fazer o que quer. Não é verdade. Mas é difícil para o poder público fiscalizar tudo isso. O que nós precisamos, acima de tudo, ou precisaríamos que fosse assim, que tivesse uma conscientização maior por parte da população. A Secretaria Municipal de Urbanismo, em relação a essa infração do Código de Postura, notifica inúmeros proprietários diariamente. As nossas equipes, no que pese a nós andarmos o dia todo na rua, punirmos o dia todo, nós fazemos uma média de 15, 20 notificações dia. Só de irregularidade sobre as calçadas. Quando eu falo Belém, Mosqueiro, Oteiro, Quaraci, nós fazemos uma média de 20, 25, 30 notificações dia. Disso aí, nós consertamos metade, vamos chamar assim. E o resto entra naqueles prazos de lei, 10 dias para tirar, mais uma defesa, mais um CAP, mais o que vai, e acaba postergando um pouco a retirada. Mas quando nós fazemos a notificação, os 10 dias de prazo normais de lei, e o cidadão não tira, não conserta, não regulariza, aí nós o fazemos na maneira coercitiva. Outra situação que também é comum de se encontrar são os estabelecimentos que se apropriam das calçadas para exercer seu trabalho. Porém, a lei de terrácia é específica para bares e similares. O proprietário, que se sentir prejudicado por obstrução nas calçadas, pode fazer a denúncia na SEURB. A Secretaria trabalha de duas maneiras. Uma, pela denúncia. Denúncia através do telefone 30 39 37 07, que é o telefone do Código de Posturas, que funciona todos os dias. Por ele, nós atendemos as denúncias, nós damos um número de protocolo para que o denunciante cobre o nosso trabalho. Isso é uma maneira. A outra maneira é o levantamento fiscal. É aquela que o fiscal vai passando na rua e que alguém está fazendo alguma coisa errada, ele para e notifica. A Prefeitura está só para corrigir, né? Na realidade, quem tem o maior interesse pela cidade são os próprios moradores. Quem deveria zelar pela cidade, quem deveria zelar pela fachada da sua casa, pela sua calçada, seriam os próprios moradores. Eles não fazem ou se fazem, fazem indevidamente. Aí a Prefeitura tem que chegar, às vezes, para orientar. E nós temos que entender que tem uma parcela da população, embora pequena, que nos ajuda, que colabora, que prepara a sua calçada, que ajeita, que vai a SEURB, que sabe? Faz tudo certinho. Tem muitas pessoas, mas é uma minoria, infelizmente. E essa minoria, ao fazer isso, se incomoda com os demais. E aí vem uma nova denúncia daqueles que fizeram a calçada bem feita, dentro dos padrões, mas querem ver os demais também corrigidos. O número do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Acre mostraram que o número de demissões superou o de contratações em 0,77% em março deste ano, em relação ao mês anterior. Segundo o levantamento, o Estado acriano fechou 638 vagas de emprego com carteira assinada. E, de acordo com o Caged, foram demitidos 1.825 pessoas no mês passado. No entanto, houve a demissão de 2.463. No entanto, em março de 2016, teve o terceiro pior desempenho em comparação ao mesmo período durante os últimos 13 anos. No Pará, chegam a 80 os números de casos registrados de gripe transmitida pelo vírus H1N1. As informações são da Secretaria de Estado de Saúde. Belém é a cidade com o maior número de notificações da síndrome respiratória aguda grave no Pará. Foram 155 ocorrências suspeitas e 55 casos confirmados. Em todo o Estado, foram registradas 8 mortes pelo vírus H1N1 neste ano. A campanha de vacinação continua nos postos de saúde. Só na capital paraense, devem ser vacinadas mais de 300 mil pessoas dentre os grupos prioritários, como idosos, crianças de 6 meses até 5 anos de idade, pessoas com doenças crônicas, trabalhadores da saúde, gestantes, mulheres de até 45 dias após o parto e detentos. As vacinas estão disponíveis até o dia 20 de maio, em 43 postos de vacinação, no horário de 8 às 17 horas. Na entrevista de hoje, o planejador financeiro Pedro Loureiro fala sobre as taxas de desemprego no Estado do Pará. Quem conversa com ele é Larissa Cristina. Marcos, dados recentes oficiais aqui no Brasil mostram o crescimento da taxa de desemprego. E muita dessa realidade a gente pode ver nas ruas, principalmente aqui do nosso Estado do Pará, com muitos comércios fechando as portas. O Pedro Loureiro é nosso consultor financeiro e vai falar um pouquinho para a gente sobre esse assunto. Pedro, deixa a gente entender, de que maneira é essa realidade que o Brasil vive na questão econômica, está contribuindo para essa alta do desemprego? Bem, nós estamos numa crise, vamos dizer assim, no iniciozinho de uma crise. Ainda é reversível, existe uma crise, mas ela não é o fim do mundo como se diz. O que é que acontece? Uma crise, obviamente, o Brasil é muito grande e as realidades regionais e estaduais são bem diferentes. Então, quando a coisa vai boa, alguns Estados que não estão tão preparados, como é o caso do Pará, os Estados não aproveitam tanto quanto os outros que estão preparados. E quando começa uma crise, começa um momento de, como a gente diz, maior sufoco, acaba sendo pior. Por que que aqui acaba, os reflexos negativos acabam sendo mais intensos? Em primeiro lugar, fundamentalmente pela nossa qualificação. Qualificação profissional no Pará é muito baixa. Isso daí significa que nós não somos atrativos para a indústria, nós não somos atrativos principalmente para a indústria tecnológica. O próprio agronegócio, hoje, ele sofre com essa baixa escolaridade do paraense. Por quê? Se você olhar hoje a cabine de controle de uma colheitadeira ou de outro implemento, máquina agrícola de primeira linha, são equipamentos muito complexos, porque uma pessoa sem uma formação básica na educação, ela não consegue acompanhar, ela não consegue operar aquilo. Então, nós não somos atrativos para buscar bons negócios. E isso vem da nossa educação, que, de fato, ela é muito ruim. Hoje, a educação no Pará, eu não tenho, assim, nenhum medo em dizer que ela, eu sinto pena em dizer, mas é verdade, ela é a pior do Brasil. E, se você tem uma ideia, saiu há alguns dias o ranking do Enem no Brasil inteiro. O Pará não tem nenhuma escola entre as 500 melhores do Brasil. Então, você imagina, nossa melhor colocação, o número é 543. E do número 500 ao 1.000, nós temos apenas seis escolas. O Ceará, que é aqui do lado, que também não tem uma realidade estadual fabulosa, mas é bem melhor que o nosso, tem 36 escolas entre as 1.000. Então, começa daí. Aí, a gente passa para outra forma de medir, que é o IDEB. O IDEB do ensino fundamental, que é de primeira a quarta série, nós somos o último lugar do Brasil. No ensino fundamental, um. No fundamental, dois, que é de quinta série em diante, nós estamos em quarto pior lugar do Brasil. E no ensino médio, nós somos os piores do Brasil. Então, o que é que acontece? Quando uma empresa vai para um lugar, ela busca o quê? Gente qualificada, que é muito caro você levar de outros estados. Então, esse é só um dos exemplos. O que é que acontece? A nossa economia acaba sendo muito mais fraca que as outras. Então, quando a gente vê no Rio, São Paulo e outros estados, empresas fechando as portas, que é uma crise que, de fato, ainda é amena, mas existe, para a gente é sempre muito mais forte. Porque a nossa economia é frágil. Ela não tem bons fundamentos. Agora, Pedro, mesmo se sabendo da importância da qualificação profissional, o que a gente percebe? Existe pouco investimento nessa área, por exemplo, em escolas técnicas, a nível público e particular, ou o próprio trabalhador não tem noção do quanto isso é importante para que ele volte ao mercado de trabalho? Eu acho que são as duas coisas. Quando nós não temos um histórico de estudo, um histórico de educação de qualidade, a própria população não entende o quanto isso é importante. Então, o trabalhador, de fato, ele precisa entender que, em primeiro lugar, ele precisa estar qualificado. E, em segundo lugar, se o poder público não oferece isso, ele tem que buscar de alguma forma. Eu sei que é difícil, nossa renda é baixa, nós temos uma das piores rendas per capita do Brasil, o paraense não tem dinheiro para ficar pagando a educação, mas, de alguma forma, ele vai ter que dar, já que o poder público não oferece. O que a gente vê aqui? Por exemplo, quando o IDEB do Pará mostrou-se, de novo, o pior do Brasil, a Seduc criou um índice próprio, um índice que compara a Seduc com ela mesma. Aí cria-se uma realidade que não é verdadeira, é virtual essa realidade, e a gente começa a achar que, não, as coisas estão melhorando e não estão. Então, o problema está dos dois lados. As pessoas precisam entender que elas têm que se qualificar. Diploma na mão, o máximo que faz é abrir uma porta, mas não mantém ninguém no emprego. O que mantém no emprego é conhecimento, é qualidade de trabalho, é saber fazer. E o poder público, por sua vez, e que aí não é só o governo estadual, são as prefeituras e, fundamentalmente, as prefeituras. Nós temos que oferecer ensino de qualidade mesmo. Quando a gente vê algumas prefeituras aqui do Pará, notadamente região metropolitana, dizer, ah, nosso ensino está entre os melhores do Estado, veja bem, todos no Estado estão ruins. Então, ser o melhor dos piores não muda a realidade. Você tem que ser o melhor dos melhores. E aqui na nossa região norte, principalmente no nosso Estado do Pará, existem áreas para essa qualificação profissional que são mais atrativas, que o profissional deve ficar mais atento? Olha, nós não temos nenhuma indústria, nenhum segmento que seja efetivamente forte. Se a gente fala do turismo, o turismo no Pará, ele é pessimamente gerenciado. A gente sabe que não existe uma política de turismo consistente, coerente com a realidade e tocada profissionalmente, apesar de terem muitos profissionais de qualidade nessa área. Mas nós não temos uma política. Agronegócio aqui ainda é incipiente, porque não temos uma política voltada para isso. Então, o que, lamentavelmente, nós estamos focados hoje muito é no serviço público, nós temos uma economia do contra-cheque. Boa parte da nossa renda vem do contra-cheque, do servidor público e de serviços, e esse varejo muito simples. Eu acho que o Pará, tirando a área de tecnologia, a área de serviços turísticos, no momento, isso pode mudar no momento, qualquer outra área está mais ou menos na mesma. Então, a pessoa escolhendo sua área de atuação, aquela que interessa, e efetivamente se qualificando para isso, como a gente diz, já está de bom tamanho. Porque, de fato, de um lado nós não temos pessoas qualificadas, do outro nós não temos um poder público e empresas. Porque o que acontece? O empresário, quando ele pensa que nada afeta o negócio dele, a educação pública não é problema dele, mas quando ele não consegue contratar pessoas qualificadas, aí ele tem que ver que, sim, a educação pública é problema dele, porque afeta os negócios. Então, isso daí é igual no circo, que tem aquela pessoa que equilibra vários pratinhos. Todos os pratos têm que estar equilibrados. Educação pública, educação privada, o poder público, a população, os empresários. Se nós não nos juntarmos, nós não vamos conseguir fazer coisas como Recife, que há 20 anos atrás tinha uma das piores educações do Brasil. Recife era uma cidade violenta, suja, e hoje tem o principal polo de tecnologia do Brasil. Passou São José dos Campos, passou Campinas, passou todo mundo. O que foi? Todo mundo se juntou, políticas de longo prazo, políticas apartidárias, oposições aos governos sempre coerentes e honestas, não apenas políticas. e todo mundo trabalhou junto. Com isso, hoje, você quer ganhar bem na área de tecnologia? Você não vai mais para São Paulo, você vai para Recife. Olha a diferença do que a gente está fazendo aqui. Certo, Pedro. E o principal conselho é sempre procurar uma escola séria, um instituto sério, para que as pessoas não façam um mau negócio nessa área. Marcos, essa foi a nossa entrevista de hoje. A gente lembra que o Pedro Loureiro, ele está com a gente no Nazaré Notícias, todas as terças-feiras. Quem quiser pode participar, pode sugerir temas para as nossas entrevistas. Também perguntas direto para o Pedro, através do nosso telefone 4006-9211. Agora eu volto aí no estúdio, é com você. As inscrições para o Enem deste ano serão abertas no dia 9 de maio. Para aumentar a segurança e evitar fraudes, nesta edição de 2016, será acolhida a impressão digital dos candidatos. As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio serão abertas no dia 9 de maio, às 10 horas da manhã. As provas serão aplicadas nos dias 5 e 6 de novembro. A taxa de inscrição será de R$ 68,00. O pagamento pode ser quitado até o dia 25 de maio, em qualquer agência bancária, casa lotérica ou ainda nas agências dos Correios. Para aumentar a segurança e evitar fraudes, como fazer a prova por outra pessoa, este ano haverá a coleta de impressão digital nos dias das provas. Os estudantes poderão acompanhar as inscrições, conferir o cronograma do exame, tirar dúvidas e ter dicas pelo aplicativo Enem 2016, que pode ser instalado nos celulares. Os portões dos locais de provas serão abertos às 12 horas e fecharão às 13 horas no horário de Brasília. Assim como ano passado, os cartões de inscrição estarão disponíveis apenas pela internet. Com a desapropriação de áreas urbanas na cidade de Altamira, pelo impacto de Belo Monte, muitas famílias com atividades tradicionais foram realocadas para os reassentamentos urbanos, provisoriamente até a construção de um reassentamento próprio para os indígenas. A área destinada para eles é vizinha do balneário do Pedral, que passou a ser uma condicionante determinada pelo Ibama há dois anos. Mas os indígenas ainda aguardam a construção das 650 unidades habitacionais. O projeto inicial era transferir 650 famílias com atividade tradicional para toda esta área do Pedral. Aqui serão construídas casas para atender e manter o modo de vida de ribeirinhos, pescadores e índios citadinos. A determinação do Ibama passou a ser condicionante há dois anos, mas até agora a construção das unidades habitacionais não começaram. Segundo a Norte Energia, as obras estão programadas para ocorrer a partir deste mês. Está marcado para o dia 25 de abril o início da supressão vegetal aqui no Pedral. Serão construídos neste local cerca de 150 casas de imediato pela Norte Energia. Mas após dois anos do primeiro levantamento que identificou a necessidade de se construir 650 unidades habitacionais para atender as comunidades tradicionais, há uma discordância entre a Associação Indígena em Quiri e Norte Energia sobre os números de casas a serem construídas. Ontem a gente teve uma reunião do subcomitê de acompanhamento dos cinco reassentamentos e uma das pautas foi a questão do Pedral. E nessa reunião a Norte Energia se manifestou que no primeiro projeto do reassentamento do Pedral tinha 600 e poucas famílias. E ontem ela relatou que tem 150 famílias que querem vir para o Pedral. E eu acredito e creio que tem muito mais de 150 famílias. Tem a família também das 217 famílias que vai ter direito à dupla moradia que tem a opção de vir para o Pedral. Eu não sei se a Norte Energia está passando essa informação para essa família. E tem a família também do bairro Independente 2 que tem a opção de vir para esse reassentamento aqui na beira do rio. Muito pescador que tem interesse de vir para cá para esse reassentamento que tem barco, que tem seu motor. E o que a gente quer é que a Norte Energia tire o projeto do papel e faça acontecer. Que a gente já tem esperado muito tempo já está com dois anos a gente está preocupado. Em março, o IBAMA emitiu esta nota técnica e protocolou o documento junto à Norte Energia. O documento determina o ressarcimento das famílias tradicionais que fizeram melhorias nesses espaços. Mas a empresa alega desconhecer tal documentação. A Norte Energia, nesse levantamento que eles disseram que é 150 famílias de 600 famílias caiu para 150 é porque tem família que realmente quer vir para cá. Mas como ele já fez o benefício do muro essas pessoas perguntaram não, eu quero ir para o Pedral mas quem é que vai pagar o muro que eu fiz o dinheiro que eu investi aqui na minha casa? E a Norte Energia simplesmente respondeu nós não vamos pagar. Questionado sobre o número de casas e a entrega da condicionante a Norte Energia esclarece. 500 casas é um número cabalístico. O Pedral, ele vai ser iniciado nós estamos iniciando agora a questão do desmatamento e o Pedral depende das opções daqueles que moram que já estão nos bairros hoje já instalados e queiram ir para lá. hoje nós temos uma opção de em torno de 99 pessoas, 100 pessoas eu estou preparando uma área para atender entre 150 e 200 inicialmente e se houver nós vamos fazendo. A área do Pedral atende as necessidades das famílias que tiram o seu sustento do rio e produzem um artesanato. A condicionante deve ser entregue até setembro deste ano essa é a determinação do Ibama a finalidade é garantir o modo de vida dessas comunidades. Quilombolas do município de Oriximiná no oeste do Pará cobram agilidade na titulação das terras eles alegam que a demora na regularização das terras está causando transtornos para as famílias principalmente com a extração de madeira e bauxita na região. Em março de 2015 a Justiça Federal determinou que o procedimento de identificação reconhecimento e titulação das terras quilombolas do Alto Trombetas teria que ser concluído em dois anos o que não ocorreu. E de acordo com o Ministério Público Federal o processo de titulação iniciou em 2004 mas apenas em 2011 foi concluído o relatório que delimita o território porém não chegou a ser publicado. A área está sobreposta à Floresta Nacional Saracá Taquera e à Reserva Biológica do Trombetas sendo que o conflito foi parar na Câmara de Conciliação e Arbitragem e Arbitragem da Administração Federal. A última reunião sobre o assunto ocorreu em 29 de janeiro de 2014. E você pode fazer parte da produção do Nazaré Notícias e é só enviar para nós sugestões de reportagens ou entrevistas para o nosso WhatsApp o número 9802-3444 e assim fazer parte do Nazaré Notícias. E você acompanha ainda nesta edição a importância da leitura na infância o primeiro festival cultural indígena em Altamira. Voltamos com o Nazaré Notícias falando sobre leitura. Este mês comemoramos o Dia do Livro Infantil A leitura é base do conhecimento por meio dela conseguimos aprender os mais variados assuntos além de enriquecer o nosso vocabulário. O estímulo deve ser feito desde cedo para que a criança possa crescer com o hábito da leitura. Na reportagem de Tâmela Almeida e Alexandre Lobato você vai saber um pouco mais sobre a importância da leitura na infância. A leitura é um hábito composto por um universo rico de conhecimentos variados e que possui um imenso valor. Tudo começa na infância quando somos atraídos pelas figuras e histórias. A leitura tem um grande papel no nosso crescimento. A importância da leitura na vida de qualquer criança ela é fundamental porque é o primeiro processo é onde a criança vai aprender as primeiras coisas e essa leitura essa importância ela já começa desde quando está no ventre da sua mãe. Ela começa todo esse processo de leitura com as cantigas com as leituras ao ouvir a música. Então a gente começa o processo a fomentação dessa leitura ela começa desde o processo do ventre até chegar na escola. A escola já é uma outra fase desse processo de leitura. Então dentro dos processos de leitura a gente também pode estar falando da leitura visual da leitura auditiva que são os primeiros contatos da criança com a leitura. Os benefícios da leitura são muitos principalmente quando se fala do desenvolvimento da criança. A oralidade né é o desenvolvimento intelectual social da criança a integração deles porque tem criança que chega aqui tímido e a partir do momento que a gente estimula essa criança a ler a contar história isso eles vão se desenvolvendo vão se desenvolvendo e já contam em casa e já contam para os colegas contam para as professoras também em sala de aula e aqui nós temos o nosso momento da história que eles pegam as histórias que eles querem e depois eles vão fazer um reconto para os próprios colegas. É na escola que a criança começa de fato dar os primeiros passos rumo à leitura ações e projetos são realizados para estimular os pequenos cada vez mais. Nós começamos esse processo de fomentação de leitura através primeiro fazemos um trabalho com os pais porque nós precisamos conscientizar os pais que eles serão os nossos multiplicadores dessas leituras em casa. A Adriana tem apenas cinco anos e já sabe ler quando perguntado se gosta da atividade a resposta está na ponta da língua. Você gosta de ler em casa? Gosto. Qual é a historinha que você mais gosta? Gosto dessa aqui dessa aqui Qual é a historinha? Da galinha. O pequeno é motivo de orgulho para a família. É um orgulho muito grande porque todo mundo fica admirado de ver como ele lê e como ele se interessa à leitura porque tem às vezes saber ler e se interessar são coisas pouco diferentes ele gosta de ler ele procura ler de verdade A leitura na infância pode deve ser estimulada com o auxílio dos pais por isso a diretora dá algumas dicas para que haja esse trabalho em conjunto Nós precisamos incentivar os nossos filhos a ter esse hábito pela leitura ler um pouquinho nem que seja uma frase chegou em casa filhinho o que foi que a professora passou o que foi que você viu você viu uma figura senta pergunta faz pergunta sobre essa figura ele não vai escrever mas ele tem a leitura visual ele tem a leitura auditiva então essa é uma dica eu posso te dar uma segunda dica quando os pais forem levar os seus filhos a qualquer lugar que eles comecem a estimular essa leitura visual né se foi ao bosque ao museu o que que viu chegar em casa pedir para a criança fazer o desenho do que viu aí pede para levar para a escola como a gente faz aqui as crianças passeiam alguma coisa no final algum lugar no final de semana eles trazem para a escola e é discutido aqui com a professora da biblioteca né se foi uma figura se foi uma árvore que essa criança viu então faz esse processo de leitura e é uma terceira dica é que os pais comprem livros para os seus filhos procurem dar mais livros de presente né em vez de comprar um bombom um biscoito comprem livro porque através do livro que seu filho vai poder viajar pelo mundo e poder conhecer todas as coisas boas que tem o meu amor que desde aqui que é todo o meu aleluio nesta segunda-feira as câmaras criminais reunidas atenderam ao pedido da mãe Aline Moraes Vieira e permitiram que ela respondesse ao processo penal em prisão domiciliar para que possa cuidar do filho de um ano e quatro meses ela responde por motivo de tráfico de entorpecentes e associação com tráfico a magistrada Maria Edivis Lobato assim como os demais julgadores da sessão levaram em consideração para a concessão do pedido o estatuto da primeira infância aprovada em março deste ano e que dispõe sobre as políticas públicas para a primeira infância foram detectados 13 focos de queimadas em quatro municípios do estado do Pará em apenas seis dias segundo o boletim de monitoramento de queimadas e incêndios florestais no estado do Pará no período entre os dias 4 e 10 deste mês quatro municípios do estado apresentaram 13 focos de queimadas e incêndios as informações foram obtidas pelo sistema de queimadas e incêndios do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais o INPE o documento aponta que há riscos de incêndio mais evidentes em cinco pequenas áreas das quais três estão na região sudeste e duas na região sudoeste o município com maior registro de focos no período é Santana do Araguaia no sudeste do Pará com nove focos o boletim foi publicado pela diretoria de meteorologia e hidrologia da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade é bom lembrar que queimadas provocadas em florestas são consideradas crime ambiental e você acompanha agora a previsão do tempo para amanhã na Amazônia na região metropolitana a previsão é de tempo nublado com pancadas de chuva durante o dia a temperatura mínima fica em 24 graus com máxima de 33 em breves na região do Marajó o sol deve aparecer entre nuvens mas sem possibilidades de chuva a temperatura mínima é de 26 graus e a máxima chega aos 35 em São Luís no Maranhão o sol aparece entre nuvens e sem previsão de chuva a temperatura mínima chega a 25 graus com máxima de 32 o primeiro festival cultural indígena reuniu em Altamira as etnias Assurini e Arauetê de oito aldeias do Médio Xingu o evento quer divulgar e valorizar a cultura dos povos tradicionais São quatro espaços dedicados à exposição da cultura dos povos indígenas está acontecendo no SESI o primeiro festival cultural indígena evento assinado pelo programa de patrimônio cultural material e imaterial do plano básico ambiental com a parceria da fundação Ipiranga que visa valorizar a cultura e os saberes indígenas das etnias Assurini e Arauetê a exposição envolve o trabalho de oito aldeias hoje aqui nós temos uma amostra que eu diria que das mais ricas que o país já viu porque está trabalhando o cotidiano indígena mostrando como é a vida desse índio através de vídeos que vão ficar passando o dia inteiro você tem essa amostra do cotidiano de fotografias e de objetos de realidade e tem uma outra amostra de arte indígena que é um trabalho inédito por exemplo porque o povo Assurini ele trabalha com pintura corporal a pintura corporal é que vai para a panela é que vai para todas as peças então nós pintamos corpo pintamos manequins estão participando do festival 230 indígenas que a partir da exposição dos artesanatos fotos, vídeos e comidas promove a cultura indígena do país até este sábado a ideia de tornar público as mostras surgiu em conversa entre aldeias e instituições parceiras eu estou aqui com o cacique Aje a surini eu estou sentada numa peça única chamada tenawa tenava né cacique a produção desse material que está sendo exposto aqui quanto tempo demorou para ser produzido durante esse tempo que nós planejamos esse evento é um mês porque a empresa Ipiranga né com a fundação fundação Ipiranga nós vem conversando né porque faz dez anos que ela trabalha com nós aí surgiu uma ideia ela conversou com a comunidade e eu participei também ela falou por que nós não fazemos um festival em Altamira para mostrar um pouco da cultura e aí a gente foi aprofundando conversando né com a fundação Ipiranga e hoje nós estamos aqui aqui na Altamira mostrando um pouco da nossa cultura neste ambiente estão as peças que serão destinadas ao Museu da Memória um espaço dedicado à cultura indígena em Altamira e também nas aldeias que terão museus permanentes aqui estão expostas as grafias cuias vasos artesanais e instrumentos usados na caça e pesca eu estou aqui nesse espaço que abriga muitas exposições é um espaço museológico que vai compor o Museu do Índio aqui de Altamira e também nas aldeias eu estou aqui com o coordenador do projeto e também curador da exposição Jaime Lisboa que vai contar um pouquinho mais sobre essa exposição e como é que ela foi organizada conta um pouquinho mais para a gente olha a gente vai ter que remontar mais de 10 anos atrás de contato com os índios e a partir deste ano fizemos uma parceria com a Norte Energia e viabilizou então esse trabalho dentro das aldeias de fortalecimento da cultura da institucional e entre eles está esse projeto que é trazer a cultura indígena para dentro de Altamira como é que está sendo organizado esses espaços essas exposições é um espaço multifacetado temos o espaço do cotidiano indígena com réplica das aldeias temos este espaço museológico onde parte dessas peças irão compor o museu do Índio de Altamira e parte retornarão para as aldeias para compor o museu das aldeias temos um espaço gastronômico um espaço de venda e um espaço de fotografia dos índios mais velhos das aldeias o público foi conferir a exposição Maurício veio de Belém para conhecer as mostras indígenas e ficou encantado com tanta beleza e diversidade cultural belíssima exposição eu acho duas etnias assim importantíssimo no nosso país a exposição está de parabéns realmente os acessórios os adereços as pinturas corporais no que eles estão se remetendo a fazer dentro dessa exposição é fantástico ela leva todo o trabalho da parte pedagógica das nossas etnias brasileiras então eu acho que esse evento está sendo assim perfeito para a educação para a cultura para o povo em especial os produtos expostos para a venda são comercializados a partir de 10 reais e pode chegar a 200 Ana Beatriz não perdeu tempo encheu a sacola a administradora comprou 300 reais em artesanato além de ser lindo de ser muito bonito e a gente aprender muito vindo aqui olhando eles conversando trocando ideias eu acho que é uma oportunidade única de estar aqui tendo essa chance de escolher artesanatos bonitos de conversar com eles e trocar essa ideia trocar essas informações que tanto que eles têm para nos passar vai levar essa cola cheia para casa com certeza e também tem a oportunidade de ver a exposição que está belíssima nunca tinha visto nada parecido em Altamira sobre o evento a pesquisadora e professora Sueli pontua a importância da exposição toda a base da cultura brasileira ela tem uma expressão no idioma nos fazeres nos saberes nos mitos nas histórias indígenas e aí muitas vezes você não conhece isso e essa é uma grande oportunidade para você conhecer essas origens esse trabalho aqui nesse encontro vocês têm 230 indígenas circulando vendendo conversando fotografando com você trocando ideias e aprendendo com você e você aprendendo com ele então é uma oportunidade única que o altamirense não pode perder A Secretaria de Estado do Trabalho vai promover uma ação social em alusão ao Dia do Trabalho em Manaus a repórter Tâmela Almeida tem mais informações serão ofertados vários serviços como emissão de carteiras de identidade certidão de nascimento CPF carteira de trabalho além de atendimentos jurídicos de saúde e beleza a ação acontece no Seste Senat localizado na Avenida Altaz Mirim número 10118 no bairro Jorge Teixeira na zona leste de Manaus toda a programação acontece nesta sexta-feira dia 29 de 8 às 17 horas Tâmela Almeida para o Nazaré Notícias Nesta quinta-feira o Espaço Cultural Apoena em Belém recebe o show Clube da Esquina e Outras Viagens o show será por conta de Ronaldo Monteiro da Cunha Davi Amorim André Gustavo Brasil e Abel a programação inicia a partir das 21 horas no início dos anos 60 em Belo Horizonte na verdade em Minas Gerais jovens músicos começaram a se encontrar na cena musical da capital mineira eles produziram um som que misturava as inovações trazidas pela Bossa Nova elementos do jazz do rock and roll principalmente dos Beatles de música folclórica dos negros mineiros e alguns recursos da música erudita e música espanha eles formavam o Clube da Esquina e ainda sobre as comemorações sobre o Dia do Índio a Fundação Cultural do Pará promove a exposição todos os dias 19 de abril nela o público poderá conhecer objetos que fazem parte da rotina dos povos indígenas principalmente da etnia acaiapó nossa equipe de reportagem foi conhecer um pouco mais sobre essa mostra gravuras objetos em cerâmica e cestarias são algumas das peças que os visitantes podem encontrar na exposição todos os dias 19 de abril a ideia de mostrar parte dos materiais utilizados na rotina dos povos indígenas fez surgir a exposição a equipe de trabalho aqui da Fundação Cultural do Pará desse núcleo Casa da Linguagem pensou na possibilidade de participar das reflexões que estavam ocorrendo no dia 19 de abril a partir do dia 19 de abril que nacionalmente é considerado como o Dia do Índio e a ideia era montar uma exposição que pudesse refletir o que é ser índio existe esses povos chamados indígenas no Brasil ou existem vários povos que foram tratados como índios há muito tempo a exposição conta com aproximadamente 45 peças produzidas pela aldeia Kikretum da etnia Kayapol e de oficinas desenvolvidas na Casa da Linguagem o visitante que passar por aqui poderá conhecer um pouco mais da realidade dos povos indígenas nós temos aqui por exemplo objetos são gravuras estilografura gravura em metal desenhos objetos produzidos a partir da cerâmica cestarias que foram produzidos por alunos dessas oficinas no núcleo de oficinas Curro Velho e Casa da Linguagem e nós temos objetos aqui como conjunto de arco e flechas objetos de culto dos Kayapol que foram doados por esses povos para a fundação quem passar pela galeria da Casa da Linguagem poderá encontrar um ambiente todo inspirado na realidade indígena nós tentamos criar um ambiente rico em termos de experiências visuais, sonoras até de contato também porque não está proibido tocar no objeto a gente não tem essa limitação tem alguns objetos que são frágeis que tem que ter cuidado mas também não está proibido tocar então tem aí o contato tátil também com os objetos mas nós trouxemos para cá também alguns cânticos dos Kayapó e dos Guarani então quando a pessoa adentra aqui esse espaço da galeria da casa pode ouvir também os Kayapó cantando e os Guarani também cantando isso traz um pouco mais de informação é tentando realmente ir de encontro essa ideia do índio que a gente tem tido contato que é um índio esse índio genérico que não existe então poder ouvir os Kayapó e ouvir os Guarani você compara esses dois cânticos que são de grupos completamente diferentes isso enriquece a experiência de quem vem visitar a exposição os Kayapó etnia representada na exposição tem mais de 32 aldeias localizadas no sul do estado do Pará mostras como essa vem contribuir para um rico conhecimento sobre este povo como importância para a cidade lembrando agora há pouco nós estávamos recebendo alguns estrangeiros aqui que queriam conhecer um pouco da cultura indígena através do contato com esses objetos e nós consideramos que é importante para os alunos que frequentam a casa para as pessoas que frequentam a casa da linguagem é um espaço muito bem situado na cidade na Avenida Nazaré com a CIS de Vasconcelos muitas pessoas visitam aqui para vir até o nosso mercado para vir fazer oficina para vir visitar a biblioteca consultar pesquisar na biblioteca então essas pessoas têm a oportunidade também de ter contato com a cultura material desses povos com esses objetos que fazem parte da nossa cultura material visual da cidade e do estado como um todo e essas foram as notícias de hoje para dar sugestões de reportagens envie para o nosso whatsapp o número é o 98802 3444 e se você quiser rever nossos nossos vídeos acesse o portal nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no facebook nazaré notícias fica por aqui nos encontraremos amanhã na próxima edição até lá a próxima edição a próxima edição Transcrição e Legendas por Quintena Coelho